23 de março de 2021, Divisa Alegre, Minas Gerais. Na pequena cidade que faz fronteira com a Bahia, morava a jovem dentista Ana Luísa Souto. Com 25 anos, ela queria brilhar na carreira de odontologia, trabalhando e estudando quase todo o dia. Mas um tenente da polícia militar cruzaria seu caminho, transformando sua vida numa roda da morte com uma relação amorosa abusiva entre diversas idas e vindas. E todas essas idas e vindas só poderiam ter um único fim. Continue vendo essa história de violência doméstica que conseguiu existir sem ninguém saber nesta última e segunda parte da entrevista que fiz com a mãe de Ana Luísa. E eu estava em Porto Seguro no penúltimo dia de carnaval, acho que sim, à tarde, e eu dormi à tarde. Quando eu acordei por volta de seis e meia da noite, por aí, dezoito e trigo, eu peguei o telefone e vi que tinha uma ligação dela. Aí eu disse, aconteceu alguma coisa. Porque ela não me liga, aconteceu alguma coisa. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Imediatamente eu liguei de volta. Liguei de volta e ela não... deu fora de área. Mandei mensagem, não chegou a mensagem. Aí eu peguei e... Eu falei, peraí, mandei mensagem para ele. Eu disse, a Mauri, a Ana me ligou. Ela não me liga, eu achei estranho. Ela não me liga. E eu estou preocupada. Ela está aí. Aí eu falei, o sinal é muito ruim. Sinal, tipo assim, uma resposta, nada a ver, o sinal da internet é muito ruim. Mas me respondeu como se ela estivesse por ali. Ela está aqui e tal. Daqui a pouco eu passo ela para te ligar. Tipo assim, né? Aí eu peguei e falei assim, peraí. Aí ele... Tornei a tentar ligar, nada. Aí eu disse assim... A Mauri... Eu estou preocupada com a Ana. Aí ele respondeu assim, olha, tem essa mensagem também até hoje. Olha como ele me respondeu. Você vai me denunciar para o CIPM novamente? Denunciar por o quê? Para onde? É Companhia Independente da Polícia Militar, né? Por quê? Você já tinha denunciado ele antes? Eu comentei com o amigo dele naquela ocasião que ele levou para a fazenda. Ah, entendi. Aí aquilo ficou martelando na cabeça dele. Aí ele disse assim, vai me denunciar novamente? Porque aí mandou para mim. No WhatsApp. Nome completo dele. Matrícula da polícia. Função. Um monte de dado. Não, por que isso? Ele colocou... Ele colocou assim, olha... Meus colegas todos me conhecem. Ou seja... Hoje eu sei o que é isso. Isso é ele mostrando para mim que ele tinha um poder que não adiantava eu ir lá denunciá-lo. Ele já sabia o que ele tinha feito. Então ele estava já te adiantando. Aí eu peguei, não respondi nada para ele. Liguei no... Aí ele mandou a localização. Mandou o endereço completo dele e tal, de Candido Salles. E mandou a minha localização. Quando ele mandou a localização foi que eu descobri o nome da pousada. Aí eu liguei na pousada. Quando eu liguei na pousada eu disse, olha... Minha filha está hospedada aí. E minha filha me fez uma ligação. Eu não consigo falar com ela novamente. Eu queria saber como é que eu faço para falar com ela. Aí a moça... A pessoa da minha... Eu disse, olha... Ela saiu com o sobrinho da dona da pousada. Ela foi com o sobrinho da dona da pousada. Ele foi levar ela em Nazaré. Perto de Nazaré das Farinhas. Aí eu disse... Mas o que aconteceu? A pessoa não falou o que aconteceu. Aí eu fui... E mandei mensagem para ele. Não, aí eu não mandei mais mensagem para ele. Eu disse, não adianta falar com ele mais. Aí fui tentando ligar. Quando eu consegui falar com ela... Veja bem... Ela me ligou quando ela estava em perigo. Quando ela viu que ela já estava em segurança... Ela desistiu de falar comigo. Porque eu liguei e disse... Oi, Ana. Consegui falar com ela. Você me ligou. Fiquei preocupada. Ela disse... Não, mãe. Está tudo bem. A gente está aqui... Numa cidadezinha que perto... Com o sobrinho da dona da pousada. Aí eu disse... Ah, tá. E a Mauri está aí com você? Ela falou... Está. Eu falei... Passa o telefone para ele, por favor. Aí ela disse... Não adianta mentir para você, né, mãe? Eu falei... Não. Aí ela falou assim... É... Ele não está aqui, não. Ele está lá no hotel. A gente teve uma discussão... E o sobrinho da dona da pousada... Está me levando para Nazaré... E de lá eu vou para a Conquista. Aí eu falei... Lá a gente conversa. Eu falei... Então, tá bom. Aí eu já sabia que ela estava segura também... E ela foi para Nazaré. Chegou lá... Ela foi para um hotel... Mas aí ela já estava bem abalada. Eu acho que aí ela... Mãe, pelo amor de Deus... Mãe, vem me buscar. Eu disse... Ana... Eu estou a 400 quilômetros de você. É muito mais fácil você pegar um ônibus... E vim para a Conquista... Porque nós estamos muito longe. E ela já estava no hotel... Já estava segura, né? Aí... Até então... Ela não tinha falado o que aconteceu... Só falou que discutiu... Que brigou... As pessoas do hotel hoje... Contam dessa pousada? Se até o sobrinho da dona... Pegou e levou para Nazaré... Tem testemunho do que foi? Porque deve ter sido uma coisa meio aberta ali... As pessoas não estão ouvindo. Vocês sabem o que aconteceu? Qual foi a briga? Por ela... Por ela eu não soube. Eu soube depois... Da morte dela... Eu soube que... Ela... Ele ciumou ela por algum motivo... Não me lembro porquê... E entrou no quarto... E parece que ele empurrou ela... Pegou no pescoço... Alguma coisa assim... Nossa... Teve tudo isso? É... Mas assim... O povo da pousada não quis falar... Esse sobrinho que levou ela até lá... No ano passado... Suicidou... Se quem? Ele fez o que? Suicidou... É... Esse rapaz que levou ela... Sim... Ele não está mais aqui... Não... A dona da pousada não quis falar... Ela na época... Ela pagou... 70 reais... Assim... Para esse rapaz levar ela lá em Nazaré... Eu ainda questionei com ela... Eu disse... Minha filha estava em perigo... E se ela não pagasse... Vocês não iriam dar socorro para ela? Não... A gente não sabia o que tinha acontecido... Ela só pediu para levar... A gente levou... Mas enfim... Aí... Um policial... Que é amigo dele... Que mora lá em... Nessa cidade em Nazaré... Porque em Botirama... Acho que fica... Eles tinham contato com outros... Né? Eles... Trabalham junto... É... Aí... Esse policial... Foi que ajudou minha filha... Porque acho que ele... Que indicou a pousada... E minha filha deve ter conhecido ali... Quando chegou... Em Nazaré... Porque dali... Acho que vai... Não sei como é que foram... Aí... Esse policial ajudou... Inclusive... Foi... No hotel cedinho... Porque o primeiro ônibus que passava... Nem tinha vaga... Mas como ele era policial... Tem uma vaga que eles conseguem... E ele conseguiu colocá-la no ônibus... Aí ele me disse... Depois que o ônibus só recebia valor em dinheiro... Que ela só tinha em Pix... Que ele pagou... E ela fez o Pix imediatamente para ele... Ele me contou isso depois... E... E ela veio... No que ela veio... No ônibus... Ela tirou uma foto do braço... Arranhado... E mandou para mim... E ela... Quando ela mandou... Aí eu falei... Foi ele? Aí ela disse assim... Não mãe... Eu acho que eu... Tomei algum remédio para dormir... Ou eu estava cansada... E eu caí... Da cama... Então ela sempre dava desculpas... Sabe... Mas aquilo... Você via que foi alguma coisa que... Puxou e arranhou... E era sempre o braço... Sempre a mão... Era sempre... Alguma coisa... Né? Isso 2019... Tudo isso... Ainda final... Isso já era 2 de janeiro de 2020... Chegou a pandemia... Que daí... Com a pandemia... As pessoas ficaram mais enclausuradas... Ela se separa dele... Mas pelo jeito vai voltar... Aí ela... É... Aí ela se separa dele... E... E ele... Assim como ele veio... Me seguindo aqui... E mandando mensagem... Para que ela... Para que ela... Ela trouxesse... Ele ficou também... Mandando mensagem para ela... Que ele ia lá buscar ela no hotel... Ia vir embora... Que ele queria pegar ela e vir embora... Mas eu acho que o negócio foi muito forte lá... Que ela não quis saber... E ela veio... Aí o pai mandou o motorista com o carro dela... Até que vitória da conquista... Porque eu não estava aqui... Eu estava em... Em Porto Seguro... E ela me ligou... Já estou com o meu carrinho... Já estou em casa... E tal... Depois disso... Ela não... Não quis dizer ele mais... Não quis saber dele... Isso foi em janeiro... Quando foi... É... Logo depois... Ele tornou... Procurado... Não me lembro assim... A ordem dos fatos... Não... Tudo bem... Mas... O fato é que voltar... Voltava... E com uma semana... Terminava de novo... Sabe... E aí... Depois disso... Ela... Ela reatou com o ex... Com aquele com quem ela ficou... Oito, nove anos... É... Aquele lá... Ela reatou com ele... E aí... Quando ela reatou... O... O Amaury começou a ameaçar... O ex... Começou a ameaçar... E nisso... Tornaram a terminar... E... Ficou aquela confusão... Aí terminou de novo... E aí... O ex... Também começou a namorar com outra pessoa... E terminou... Aí o Amaury tornou a reaproximar... Nossa senhora... E vinha... E ficava nesse negócio de uma semana... Ficava... Daqui a pouco ela falava... Mas não quero... Não quero... E ela sempre dizia... Eu não quero... Eu não quero... Mas assim... De detalhes... Eu achava que... Porque... Eu não sabia de detalhes... De traição... De nada disso... E aí... Eu também não entendia muito... Aqueles relacionamentos... Mas eu deixava ela bem à vontade... E ela continuava fazendo as pós dela aqui... As especializações... Continuava atendendo os pacientes... Continuava... Viajando... Que ela fazia cirurgias nas cidades próximas... Continuava atendendo lá no... No consultório lá da empresa... E ela seguia a vida dela... Tranquila... Mas ela é uma coisa... Ela falava... Eu não quero Amaury... Eu não quero mais... Ela não queria saber dele... Porém... Como ele voltava... Ele ia atrás de amigas dela... Das redes sociais... Né... Aí... Ele dava em cima de amigas... Quando as amigas contavam para ela... Ele invertia... Dizia que a amiga que estava dando em cima dele... Aí tinha a época que ele sumia... Daqui a pouco ele reaparecia... Quando foi no mês de junho... Que era aniversário dela... Pandemia... Sim... Pandemia começou... Aí ela ficou em casa... Ela ficou em casa... E o pai dela era de... O pai dela... É... Tinha muito medo... Sabe aquela pessoa que chegou a... As coisas de fora... Tem que lavar e higienizar tudo... Ele tinha muito medo... E ela atendia pacientes... Ela atendia no consultório... Ela viajava... Mas ela ficou... Aquele período que foi obrigatório ficar em casa... Ela ficou... Mas aí a gente percebeu... Que se ela ficasse muito tempo... Ele ia causar um prejuízo emocional para ela... E aí eu falei... Aí foi quando ela pensou em alugar uma casa... Alugar uma casa... E morar só... E ela pensou nisso... E assim ela fez... Alugou uma casa... Porque já tinha liberado para trabalhar com os... Com os... Com toda aquela coisa de máscara e tudo mais... Exatamente... Aí ela foi morar só... Ela mudou... Morar só... E... Ela nasceu de Visa Alegre mesmo... E ela estava feliz da vida... Estava morando só... Uma experiência nova... Ela estava amando aquilo... E trabalhando... E amando a casinha que ela estava... E continuou a vida dela... E nisso ele reapareceu... Voltaram... Quando foi no mês de junho... Foi quando eu tive o primeiro... A primeira vez que eu estive junto com ele... Era aniversário dela... 29 de junho... De 2022... Ela disse... Mãe... Eu vou fazer um bolinho em casa... Eu vou fazer um bolo... No meu aniversário... Você vem... Eu falei... Vou... Lógico que eu vou... Mas a Mauri vai estar... Ela já sabia... Isso em 2020... Né... 22 de junho de 2020... 20... Aí eu disse assim... Não, Ana... Eu vou... E... E ela gostava muito de... Detalhes da casa... Ornamentação... E aí eu tinha feito... No consultório dela... Uns arabescos... Ela falou que queria na parede da casa também... Aí eu falei... Aproveito... Vou... Já faço... As coisas... Aí eu fui... Na casa dela... E fiquei o dia fazendo aquilo... Ele estava lá... E ele se... E ela estava muito incomodada... Alguma coisa não estava bem para ela... Sabe? E ele... E ele estava ali... Ele tentando ser solícito... Tentando se mostrar uma pessoa... Ele estava morando com ela ou não? Ah... Ele nunca morou com ela... Ele nunca morou com ela... Mas ficava bastante por ali... Uma casa só dela... É... Exatamente... E... E ali... Ele... Aqueles 15 dias que ele ficava ali... Ele ficava... Né? Aí ele... Ele foi naquele dia no aniversário e tal... E ele ficou ali... Ela bem incomodada com ele... E você via que tinha algo estranho... Mas... Né? Aí ele... Teve o aniversário... A gente foi embora à noite... Eu e minha outra filha... Que a gente foi lá... Né? Voltamos para casa... E eu saí de lá e deixei tudo certo ali... Apesar... Daquele clima um pouco estranho... Né? Mas era um aniversário também assim... Que ela fazia todo ano... Ela comemorava o aniversário dela todo ano... Ela é de 29 de junho... Então assim... O aniversário dela é sempre uma festa de São João... Porque é... Dia de... De São Pedro... Sim... É sempre uma festa junina... Aí ele... Ela terminou esse namoro... E ela não queria... Nem ouvir falar o nome dele... E... E é assim... Uma coisa absurda... Ela veio de Conquista... À noite... Ela ia viajar de madrugada com os amigos... Para... Para a praia... E... E ela veio de lá... E ela bateu o carro na estrada... Ela bateu o carro na estrada... E... E quando ela chegou em casa... Não teve nada com ela... Só com o carro... Né? Quando ela chegou em casa... Por volta de onze e tanto da noite... Eu assustada... Porque eu só fiquei sabendo que ela bateu o carro... Na hora que ela chegou... Porque na estrada ela não me cortou... Porque ela já sabia que eu era... Né? Já enlouquecida... Eu saí correndo para ir atrás... Aí... Ela... Eu falei... Ana... E eu assustada... Ela entrou em casa... E disse assim... Mãe... Eu estou tudo bem... Eu não machuquei... Não tenho nada... Mas eu bati o carro... E aí... Eu falei... Mas e a viagem... Então você não vai mais... Ela... Vou... Claro que eu vou... E ela saiu de madrugada para ir nessa viagem... Viajou com esses amigos... Para a praia... E ele ficou... No final de semana... Toda tarde dela... Todo... Todo querendo saber cadê ela... E ela tinha especialização... Logo em seguida... Então ela ficou em casa comigo... E ele... Atrás dela... E ela não queria saber... Ela não queria falar com ele... Aí ele foi embora para a cidade dele... Que ele ia trabalhar... E botirando... Quando ele retornou... Ele continuou... Ele dormia na porta da casa dela... Ele... Ela acordava de manhã... Ele estava na porta... É... Ela... Saía para ir trabalhar... Ele ia junto... Ia para a porta do consultório... Ela entrava para o consultório... E pedia a moça para ir lá avisar ele... Porque ela estava com paciente... Ela não podia falar com ele... Ela sabe... Ela bloqueou ele em todas as redes sociais... Celular... Tudo... Ele manda mensagem para ela... Do celular da polícia... Lá onde eu trabalhava... Celular de pessoas ligadas a ele... Celular... Tudo que é tipo de rede social... Ele manda mensagem... E ela não atende... Ela ignora... Aí... Ele começa a me incomodar... Porque nisso... Eu já falava com ele... Não tinha amizade... Não tinha nada... Mas a gente já... Uma palavra ou outra... A gente já trocava... Alguma coisinha... Né... No celular... E aí ele ficava me mandando mensagem... Pedindo... Ele... Olha... Eu queria que você me fizesse um favor... À noite eu queria ver a Ana... Pelo menos para falar com ela... Que você pudesse me falar onde a Leia vai estar... Aí eu... Na hora... Eu ficava sem querer desagradá-lo... Sabe... Até entendo ela... Porque a gente fica sem querer ser... Mão educado... E aí eu falava... Ana... A Mauri está me perturbando... Perguntando... Cadê você? Mãe... Faz o seguinte... Quando ele estiver muito te incomodando... Você fala assim com ele... A Mauri... Me conta o motivo... Por que a Ana não te quer... Se você contar o motivo... Ela volta para você... Aí... Eu falei... A mesma coisa que ela falou comigo... Eu falei com ele... Aí ele disse... E você não perguntou para ela... Por que você não quer voltar? O que aconteceu? Ela disse... Que... Ah... Que foi... Mulher... Mulher... Entendeu? Era isso que ela falava assim... Ela não falava que era violência... Apesar de ter ser traído... Também é uma violência... Principalmente quando eu não acordava... Agora... No caso dela... Era a violência... Não era a traição... Podia ser os dois... Mas o mais forte era a violência... Era... Aí... Quando eu falei o que ela falou... Ele disse assim... Ah... Eu cometi um deslize muito grande... Mas... É... Eu... Eu quero me retratar com ela... É... Tipo assim... Então o deslize batia com traição... Com traição... Com traição... Para mim era... Mas não foi... Aí ele... Enfim... Essa perseguição... Acabou que ela não voltou... Aí eu soube o motivo depois... No boletim de ocorrência... No testemunho da minha cunhada... Ela deu para ele uns presentes... Eu não sei se foi de que dia... É... Um kit... Com uma necessaire... Com algumas coisas... De itens pessoais... Um relógio... É... Na época eu faço artesanato... Na época eu fizia máscaras personalizadas... Tinha máscara... E num ataque de fúria que ele deu na casa dela... Nesses dias após o aniversário... Ele rasgou de tesoura... Ele começou a rasgar aquilo tudo de tesoura... E ela foi... De faca... Tesoura não... De faca... Na cozinha... E ela foi... Interferir... E acho que falar para não fazer aquilo... E ele pegou... A saco arma... E apontou para ela... Aí ele apontou a arma para ela... E ia matá-la... Ia matá-la... Naquele ataque de euforia... E aí minha cunhada... Que hoje não é ex-cunhada... E que era muito amiga dela... Estava na casa com o meu sobrinho de quatro anos... Ela viu isso? Sim... A minha cunhada atravessou na frente da arma... E pediu... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Não faz isso... E... Falou assim... Então vai ver isso... Deita o meu sobrinho... Pensa... O que é que ele vai... Como é que ele vai crescer... Não faz... Não faz... E foi pedindo... Foi pedindo... Foi pedindo... Pelo amor de Deus... Ele acalmou... Ele acalmou... E ele não fez... Ele caiu em si... E ele não fez... E aí foi quando... Ele foi embora... E ela ficou... E ela ficou com medo... Aí ela foi dali... Da casa dela... Para a casa do meu irmão... Com a minha cunhada... Mas ela não contou para o meu irmão... E no início... Beto... O luto... Ele traz muitos sentimentos... E quando eu li... Esse depoimento da minha cunhada... Eu fiquei com raiva dela na hora... É... Como assim... Ela é tão amiga da minha filha... E ela sofreu mais que eu... Eu acho... Assim... Eu sempre acho que as pessoas... Eu só... O meu sofrimento é o máximo... Mas eu... Eu sofro por ver as pessoas... Sofrer a falta da minha filha... E ela sofreu muito... Aí eu pensei... Como é que ela não falou... Por que que ela não me disse... Mas eu... Hoje eu não entendo... Ela não falou com medo... Ela ia ser desacreditada... Minha filha ia ser desacreditada... E eu entendo tudo isso hoje... E eu entendo ela... Né... Mas foi isso que aconteceu... Me conta só uma coisa... Você me falou do boletim de ocorrência... Esse boletim de ocorrência... Já é da morte da sua filha... É isso? Da morte... Da morte... Nesse período aí... Esse dia que foi um ato... De extrema violência... De extremo perigo... Para todo mundo estar dentro daquela casa... Ninguém foi fazer um boletim de ocorrência... Nem a sua filha... Nem a sua cunhada... Não... E... E eu entendo elas hoje... Porque... Minha filha morreu... E eu... O que eu estou... Narrando a você aqui... Eu faço palestras... Fiz muitas palestras no início... Né... E... Iragosulilás... Tudo mais... E eu conto a história... O que eu conto... É o que aconteceu com minha filha... E a percepção que eu tive... E... Na verdade... É... Eu sempre digo... Eu não questiono Deus... Deus estava ali... Acolheu minha filha... Nunca questionei... Nunca, nunca, nunca... É... Eu... E as coisas que eu falo são essas... Ele matou minha filha... Ele é o responsável pelo feminicídio... Não que eu esteja falando... Mas são laudos periciais que atestam... É... São laudos... É laudo do IML... É... É parte da polícia militar que confirmou isso... E tudo isso... Então eu falo com base... Né... A minha afinação... No processo... A gente vai chegar no processo... Mas até ali tem a partida da Annalisa... Ela... Ela... Depois desse dia... Ela não vê mais ele de jeito nenhum... Não... Não... Aí passou um prazo... Aí ela voltou com o ex... E ela voltou com o ex... E eles resolveram se casar... Com o ex... Aquele de nove anos... Aí ela... Porque na verdade... Eles terminaram o namoro... Por uma questão de... Nove anos de namoro... E desgastou... Mas ela gostava dele... E ele dela... E aí eles resolveram conversar... E colocar todos os pontos nos ízes... E... E voltaram... E foram lá na divise... Compraram terreno... Fizeram planta da casa... E voltaram... Só que as primeiras... Os primeiros dias... Eles não tiveram mais segredos... Justamente por conta desse... A Mauri... Que era muito... Né... Mas aí o A Mauri vai... E descobre que eles dois estão juntos... Aí o A Mauri vai e manda... Já tinha ameaçado o Harrison antes... Sim... O ex... Já tinha ameaçado ele antes... Rede social... Tudo... E aí... O que que ele faz? Ele viu que ele não conseguiu nada ameaçando o Sinho... Ele veio para a Ana... E ameaçou a Ana... Falou com a Ana que ele ia matar o Sinho... E a Ana com medo... Com medo... A Ana chegou para o Sinho... E disse para ele... Olha... Eu vou terminar... Porque... Minha psicóloga me disse... Que eu estou num momento muito confuso... Com esse... Vai... De um... Volta... E a gente vai terminar... E o Sinho ficou chateado com ela... Porque ele... Estava se programando... Com planta de casa... Com terreno comprado... E ele... Pois é... Já tinha tudo programado... Então o que que ele achou? Ele achou que eu não estava fazendo ele de bobo... Mas na verdade... Eu não estava com medo... Salvando ele... Isso... E aí... Isso já é final de ano... A Mauri some para lá de novo... Novembro de 2020... A Mauri consegue a transferência dele... De Botirama para Cândido Salles... Quando ele consegue essa transferência... Ele volta... Procurar a Ana novamente... E nisso eles voltam... Esse namoro... Reatam... Mais uma semana... Aí ele vem com essa proposta... Dessa viagem... E... E a Ana... Eles fazem uma... Compram um pacote... De viagem... Para Aracaju... E... E aí... Ela fala que vai passar o Réveillon com ele em Aracaju... Mas naquela semana... Ela falou comigo... Já me avisou... Dois, três dias depois de cumprir esse pacote... Ela já falou... Mãe... Eu vou viajar sozinha... Eu não vou com a Mauri... E... E aí ela ficou... Vou viajar sozinha... E terminou... E não quis a Mauri mais também... Porém... Ele foi embora... E não... Não causou nada... Não sei porquê... Terminaram ali... E deu certo... E aí ela fez essa viagem... Acabou que eu fui com ela... A viagem... A gente fez juntas... Fez essa viagem juntas... E... E aí tudo bem... Ela voltou... Aí terminou com o Cinho... Terminou com a Mauri... E acabou... Ficou sozinha... Tudo certo... Virou o ano... Tudo certo... Ela estava bem... Né... Estava bem... E quando foi no mês de fevereiro... Ela foi para Belo Horizonte... Estava em pandemia ainda... Ela foi para Belo Horizonte... Para a casa de umas amigas... Que são de Divisar Alegre... Moram lá... Ela tem uns amigos lá... Foi passar o Réveillon lá no sítio... Porque era pandemia... O Réveillon... Não desculpa... O Carnaval... Quando ela vai voltar de lá... Aí o Amaury... Estava em se aproximar... Fevereiro... Reaproximou... E ele veio... É... Novamente... Ó... Meu aniversário... Vou viajar para Chapada de Amatina... Bora viajar para Chapada de Amatina... Aí ela vai... Mãe... A Amaury voltou... A gente... Eu vou te contar... Se você sabe por outros... A gente voltou... E o aniversário dele... A gente vai lá para Chapada de Amatina... Tá bom... Aí viajaram... Na volta eles passaram em casa... É... Ainda era o aniversário dele... Naquele dia... Né... E ela tinha postado fotos... A dupla dela de ortodontia... Fez... Completou anos... E ela postou fotos... Parabenizando ele e tal... Aí eu disse... Ah Amaury... Hoje é seu aniversário... Olha... Segunda vez que ele vai na minha casa... Hoje é seu aniversário... Parabéns... E tal... Aí ele disse... Pois é... Hoje é meu aniversário... Já está essa hora... E eu não estou vendo nenhuma foto minha lá no Instagram... Me dizendo... Me dando parabéns... Enquanto que o colega dela da faculdade... Recebeu aquele monte de fotos... E não sei o que... Quero ver se hoje... Até meia dante... Não vai ter uma foto minha... E aí eles foram embora e tal... E ela... É... Onze e tanto da noite... Postou uma foto lá... Parabenizando ele... E passou... Passou, né... Isso... Na outra semana... Eu sei que é o seguinte... Uma semana antes do acontecido... Teve uma confusão deles... Que eu não sei o que foi também... Quebrou o celular... Olha... Óculos dela parecia quebrado... Aí quebrou o celular... Ela tinha comprado naquela época... Um iPhone X... Não sei o que é o top... De linha... E ele... Não sei como lá... Que aconteceu... Quebrou essa tela desse celular... E... E ele levou o celular... Estande de Salles... É um lugarzinho... Onde você no máximo... Encontra peças do Parabéns... Paraguai para comprar... Essas coisas... Paraguai que eu digo é... Não... Entendi... Entendi... O rapaz que colocou a tela... Queria receber... Começou a ligar para ela... Ela falou para ele... Ela ameaçou o rapaz... O rapaz parou de ligar... E confusões assim que aconteceram lá... E nisso que esse celular quebrou... O que que ele fez? Pegou um celularzinho antigo dele... Que ele não usava mais... Um iPhonezinho mais velho... E deu ela para usar... Até arrumar a tela do dela... E ela estava em casa comigo... Quando ela... Para mexer no celular... Tem uma rede social aberta... Ele criou um Facebook... Só para mulheres... E esqueceu a rede aberta... Aí ela abriu... Estava lá... Aí ela disse... Olha... Mãe... Está vendo aí? Por isso... Que eu não quero... E a senha da... Do negócio lá... Ela descobriu... Era a dava do aniversário dela... Aí ela falou assim... Olha... Segunda-feira... É minha folga... Quando a Mauri chegar lá em casa... Eu vou dizer para ele... Que eu não quero ele mais... E de fato... Segunda-feira... Era a folga dela... Ela dormiu até meio-dia... À tarde... Ela... Fez as unhas... Ela era muito vaidosa... Porque na terça ela trabalhava... Eu tinha material... Que ela ia atender na terça... E eu que pegava o material... Nos protéticos aqui... Mandava para ela... Mandei... Oito horas da noite... Ela me confirmou que recebeu... Ele foi lá... Porque ele morava em Padre do Saz... Ele foi lá... Eles saíram para jantar... É como eu te falo... Ah... Mas... Ela subestimou ele... É assim como eu... Também na época... Falava com ele... Alguma coisa... Ela também subestimou... Ela só para jantar com ele... Fora em um lugar... Não tinha uma bebida que ele gostava... Fora em outro... E chegou em casa por volta de meia-noite... Pô... Aí... Ela... Certamente... Ela falou com ele que não queria mais... Deve ter mostrado a rede social... Alguma coisa... Começou uma discussão na casa... Ela foi terminar com ele... Dentro da casa dela? Só os dois? Dentro da casa dela... É... Um homem que já tem um histórico de violência com ela mesma... E de vai e volta... Ele andava com duas armas... É... É... Muito... Ela se pôs em muito risco... Meu Deus do céu... Mas ela... Sabe que... Eu já... Eu já cheguei a dizer... Ela... Ah... Esse homem vai lhe matar... Porém... Eu dizia... Mas aquilo não internalizava em mim... Você achava que podia... Você tinha certeza... Mas você podia... Você achava que na verdade ia tudo parar antes... Por exemplo... Se eu tivesse dito aquilo... Mas eu tivesse aquela convicção... Eu poderia... Eu não poderia salvá-la... Isso é o dia 23 de março de 2021... É... 2 de março... À noite... 22... Menos virou 23... Né... Aí ele começa aquela discussão... E ela gritava... Sai da minha casa... Sai da minha casa... Os vizinhos ouviram... Né... E... Mas os vizinhos... Ah... A gente achou que é... Bebeu... Estava ali... Fazendo alguma farra... Os vizinhos falam se era comum... Muito grito naquela casa... De briga entre os dois? Até porque ele não... Frequentava aquela casa... Mas ele frequentou... Ou era outra casa já? É... Essa casa aí tinha pouco tempo que ela estava... Porque ela... Ela morou só... Quase um ano sozinha... Ela não morou muito tempo... Ela já tinha tomado a primeira dose da vacina... Nessa ocasião... E... Ela mudou em setembro de 2020... Amor só... Amor em março... E tem aquela coisa que ela vai com o ex-namorado... Daí separa... Daí volta... Daí separa de novo... Tem... E nesse dia específico... Os vizinhos ouvem gritos... Ouvem gritos... É... E aí quando é uma e pouco... Quase duas horas da manhã... Ele dá um tiro na cabeça dela... Na cabeça ou na nuca? É porque assim... É na região... Né? Da nuca... Que é aquele de confirmação... O primeiro vídeo que eu faço... É... Um primeiro vídeo antes de... De... Dos laudos saírem... Então... Quando deu tiro... Como é aqui atrás... Ele faz assim na nuca... Né? É... Que são três dedos... E foi a longa distância ou a curta distância? Quatro centímetros de distância... Quatro centímetros? Quarenta... Quarenta... Quarenta tais aqui... Não, porque se fosse próximo... Seria mais... Estava aberto... Eu tive que assistir... Um... Uma série... Para eu descobrir... Para eu entender... Como é que foi... É... Ele estava de frente para ela... Na porta... Na saída... Ele ficou fechando a porta aqui... E ela tentando sair... Quando ela veio... E ele matou... De frente para ela... Aqui... Porque deu essa distância... Né? Ela não tinha uma altura muito diferente da dele... Então eu não entendia... Como que deu essa distância tão grande... Quarenta centímetros... Se eles não eram tão diferentes... E é de cima para baixo... É... Ela não podia estar ajoelhada... Ela não caiu... Ela não tentou... Não... É... Eles explicam que quando a pessoa percebe... Que vai levar um tiro... Ela abaixa... Sim... A casa estava bagunçada... De briga... De imóvel quebrado... Não... Não teve briga... Não teve nada... Ela tinha sinal de defesa... Não... Ele tinha sinal de contra-ataque... Nada... De briga anterior... Não... E ele arrastou o corpo dela... Do lugar que ele matou... Por dois lugares... Aí é quando eu falo para você... Que quando eu conto... Eu não me emociono... Porque eu não estou falando da minha filha... Isso não entra na minha filha... Sim... E ele arrasta o corpo dela por dois lugares... Tentando fazer uma cena de suicídio... Pô... Mas uma cena aqui assim... Se atirando assim... A 40 centímetros... Não dá... Tem muitas... Muitas... Aí ele tem que... Liga para o... Advogado criminalista... Ele não liga para o 90... Ele não liga para o 92... Não liga para o 93... Ele é um policial militar... Ele sabe... Que a primeira coisa que você faz de socorro é isso... É... Aí ele liga para o... Para o advogado criminalista... Que eu não posso dizer o nome... Não... Tudo bem... E o advogado criminalista... Se ele quiser dar uma entrevista... O canal está aberto... A gente ouve todos os lados... De todas as histórias... Basta mandar um e-mail... Para a equipe... Beto Ribeiro... Arroba gmail.com... Que assim como eu estou entrevistando... Eu vou entrevistar ele... Para ele poder... Trazer a visão do que ele quiser... Mas... Fica aqui aberto... Para todo mundo... Aí... Ele abre o portão... Para o advogado entrar... Chegar e já entrar... Porque o advogado está a 15... Está a 23 quilômetros dele... Então são 23 quilômetros... Que é o Cadido Salles... Que dependendo do tempo... 15 minutinhos chega... Rápido... Mas só uma coisa... Teve barulho... Teve grito... Teve tiro... Ninguém de uma polícia também... Nenhum vizinho... Para você ver... Quando eu digo que Deus trabalhou... Nesse meio tempo... Ele está lá... Arrastando o corpo... Limpando o que ele pode... Tentando colocar a arma em uma distância... Para justificar... Colocou a arma a um metro de distância do corpo... E nisso... Mais ou menos... Duas casas... Três casas dali... Tem... Mora um policial... E a mulher dele... Estava em casa... E ele estava trabalhando na rua... Por quê? De vizalé... Tem sete mil habitantes... Tem um posto policial... Que se você ligar... Ninguém vai atender... Porque os dois policiais que estão trabalhando... Estão na rua... Fazendo ronda... E aí... Só que Deus é tão maravilhoso... Que a mulher... A mulher do policial... Estava na rua... E ela ouve o barulho... Porém... Ela confunde aquele barulho de tiro... Como se estivesse atacando a casa dela... Ela tinha uma porta de vidro... Como se estivesse quebrando aquela porta... E ela se tranca no banheiro... E liga para o marido... Diz... Olha... Entraram aqui em casa... Aí o marido corre... E pensa com a esposa... Quando ele chega... Ele deixa o colega dentro... E vai lá... Sobe... Olha... Está tudo certo... Ele volta... E quando ele volta... Ele fala... Está tudo bem... Não teve nada... O colega diz... E aquele portão aberto... Aí ele vai... Encosta... Na casa da minha filha... Quando ele encosta... O Amaury está arrastando o corpo da minha filha... Para o segundo lugar... E... E aí ele... Ele vê isso... Ele vê isso... E aí o Amaury vem correndo de encontro a ele... Como se estivesse pedindo socorro... Minha namorada suicidou... E aí ele... Ele entra... E ele justifica que estava ali no corpo... Fazendo primeiros socorros... Primeiros socorros... Num tiro que foi fatal... Que foi... Morte imediata... E aí o policial entra... Aí o policial liga para o SAMU... Aí o policial também liga para o... Quando ele se... Apresenta como policial... Liga para o... Para o comando lá... De frente do Salles... E chama o superior dele... E chamou todo mundo... Aí... O SAMU vem... Constata a morte... E... Ele diz assim... Olha... Então... Já chamou todo mundo... Eu vou embora... Porque... Quem fala isso... O moço... O namorado... É... O que vai e volta... É... Aí o Amaury... Ele disse... Já está tudo certo... Já chamou o SAMU... Já chamou a polícia... Então eu vou embora... Aí o policial disse... Não... Mas... Você vai ser ouvido... Você não pode ser ouvido... Ele sabe... Mas ele... Ele sabe... Mas ele... Contava com a impunidade... Entendi... Aí ele disse assim... Mas eu sou o policial... Eu sou o oficial... Da Polícia Militar da Bahia... E na Bahia é assim... Você... É... Convoca meu superior... E meu superior me apresenta... Ele disse... Mas aqui não é Bahia... Aqui é Minas Gerais... Você vai ficar... Aí... Eu quero saber... Como é que você ficou sabendo... Como é que foi a ligação... Que te conta... Que a sua filha tinha partido... Não foi a ligação... É... Eu estava em casa... De madrugada... Também não me lembro a hora... É... Eu... Minha filha... Né... Minha outra filha... E... E... Tocou a minha campainha... O meu telefone... Aí quando eu atendo... Era meu irmão mais novo... Mas não me surpreendeu... Porque meu irmão mais novo... Ele viaja... Às vezes... Tinha esse costume de passar na minha casa aleatoriamente... Aí eu abri o portão... Do interfone mesmo... E ele entrou... Na minha porta transparente... Eu vi meus dois irmãos... E meu sobrinho... E meu sobrinho... Eu morava nessa casa... Nem meu irmão mais velho... Eu nunca tinha ido... E meu sobrinho também não... E aí... Eu estranhei... Eu estranhei... Mas eu abri a porta... Normal... Aí ele... Aconteceu uma tragédia... Eu imaginei... Naquele segundo... Fração de segundos... Entre aquilo ali... E a notícia... Eu pensei... Meu pai... Minha mãe... Pandemia... Né... Não pensei em outra coisa... Aí... O meu sobrinho disse... Ele me chamar de Mia... Né... Ia... Mas não morreu... Aí... Eu disse... Como? Correu? Eu disse... Como foi isso? Ele falou... Um tiro... A Mauri disse que ela se matou... Ele tá lá com ela... Foi com o revólver dele... Eu disse... Não... Ela não se matou... Não... De jeito nenhum... Ela não se matou... Foi ele... Eu tinha certeza... Beto... Nunca... Em nenhuma... Fração de segundo... Passou... Na minha cabeça... Ou eu acreditei... Ou qualquer pessoa que tenha conhecido o Ana... Acreditaria nessa versão... Quando ele fala... Ela se matou... Ela tem... A pessoa não se mata... De um segundo para o outro... E ator... Tem já históricos de muitas vezes... A Ana tem algum histórico... De depressão... De tratamento de depressão... Como é que é isso? Não... Ela... Aí a versão dele... No boletim de ocorrência... Ele chegou em casa com o Ana... E que ele estava desamarrando o sapato... E que o celular dele estava na cama... E que a Ana pegou o celular dele... Viu uma mensagem... E que a Ana foi no coldre dele... Ele sentado... Desamarrando o sapato... Ana no coldre... Pegou o revólver... Foi na sala... Que é... Cinco passos... De onde ela disse que estava... E se matou... Aí... Ele disse... A Taurus... Ela deu um... Um laudo da arma... A arma tem quatro travas de segurança... A Ana não sabia... Manusear a arma... Eu vou te perguntar... A Ana sabia mexer em arma? Porque eu não faço ideia de como mexe em arma... Nem eu... Ela também não... A gente nunca teve arma em casa... Ele falou se ele um dia ensinou ela a tirar... Alguma coisa assim? É... Ele conta que ela estava fazendo o curso de tiro... E fala que ele que dava o curso de tiro... Mas tudo é... Tudo história dele... Porque o que ele diz? Ele diz que ela tirou do coldre dele... Ou seja... Ele é um policial... Ele é um tenente... A pessoa vai pegar o arma do coldre dele... Ele não vai fazer nada... Ele vai continuar... Eu acho que... Uma das coisas mais fortes de treinamento de polícia... É não deixar uma pessoa pegar na sua arma... Até porque você tem que abrir... Aquele negócio é duro... Não é tão simples... Só quem sabe fazer... Aí pergunta-se... Por que ela se matou... Ela estava depressiva... O motivo foi... Essa mensagem... Mas ela tem histórico de depressão... Alguma coisa assim? Ela fala que ela estava em depressão... Porque eu fiz uma ligação para ela... E disse que eu ia me separar do pai dela... Pô... Mas isso há quantos anos? Aí... Isso... Eu era separada já... Naquela ocasião... Há uns 11... Quase 12 anos... E... E nunca foi um motivo de tristeza... De nada para a minha filha... Minhas duas filhas são muito bem resolvidas... Inclusive elas são bem felizes... Porque elas têm duas casas... E a gente... Nunca... Nunca... Nunca teve nenhum problema... Então assim... Mas ele não conhecia a Beto, a família... Ele criou uma história... A psicóloga dela está sendo ouvida para o processo? A psicóloga dela foi ouvida... Porque assim... Inclusive... A psicóloga dela é uma... Ela começou... Ter atendimento com o psicólogo... Justamente nesse período louco dele... Né? Porque ele colocava a culpa nela... Eu tinha isso... Não, mas que bom que ela estava numa psicóloga... Gente... Fazer terapia... Eu sou o rei de falar... Já virei meme... Todo mundo tem que fazer... É bom fazer... A psicóloga... Ela existe... Inclusive... Ela vai em busca do que todo mundo deveria buscar... A ajuda de você mesmo... A psicóloga corrobora de alguma depressão... Alguma coisa assim? Nada... Ela inclusive... Ela fala assim... Ela fala dessa... Ela fala... Não sei nem se a gente pode falar o que ela fala... Porque é tudo... Não... Ela está no processo... Mas ela não confirma... Não existe histórico de depressão da Ana... Não... Ela não confirma... Inclusive... Ela fala que a Ana era muito... Tipo... Aquilo que... Essa segunda... Foi um acordo delas... Porque a Ana trabalhava muito... E ela não tinha tempo de nada... E aquilo estava enlouquecendo... Ela e elas duas entraram... No acordo com a segunda... Entendo bem... Entendo bem... Entendo bem sua filha... A Ana falava... Mãe... Não estou tendo tempo nem de comprar material limpeza... Para a faxineira... É uma casa... Aí... Elas conversaram... E tirou essa segunda-feira de fogo... Sim... Então assim... Que a Ana colaborava muito... Com todas aquelas tarefas que eles passam... Né... Nunca fiz terapia... Mas... Sim... É... É o depoimento dela... Bom... O Amaury então... Ele primeiro... Ele fala isso... E... E a perícia... Ela conversa... Né... Beto... Não tem como ele fugir daquilo... É muito detalhista... Eu já li aquele... Eu já li aquelas perícias... Mais de dez vezes... Tem muitos detalhes... Não tem como ele correr... E ele tem dois processos... Um é em Minas... Que é o criminal... Que ele vai a júri popular... Né... Ele vai agora... Ele foi... Ele foi pronunciado... Ele foi preso... Ele foi preso... Mas ele está solto agora... Não está? Ele foi preso... É... No batalhão de choque... Porque ainda foi um policial... Né... Sim... Mas esse é um crime comum... Esse não é um crime de... Não é? Esse é... É um feminicídio... Ele teria que ser preso realmente... Mas como ele era ainda policial... Ele é um policial... É inoficial... Ele foi para... Para o batalhão de choque... Sim... Em Salvador... Né... Enquanto isso... Foi instaurado um PAD... Que é o processo administrativo... Que é um processo interno... Da polícia militar... No PAD... Inclusive... Eles ainda acrescentam... Uma outra perícia... Que é a perícia do Codre... Porque ele fala que ela atira o arma do Codre... Então eles ainda pereciam o Codre... Porque Minas não pereciou o Codre... Mas como é polícia e sabe... Porque Beto... Não existe um policial que apoie ele... Não existe um policial que dê o viso ao que ele faz... Porque todos sabem... Todos sabem... Né... Todos sabem da conduta dele na polícia... Claro que a polícia não chega aqui e vai dizer... Porque eles têm lá... Código de ética... Isso atrapalha até... Mas assim... Eles não vão dar depoimento sobre a conduta dele... Mas a conduta dele é das piores que tem na polícia... Você me falou que ele tem dois processos... Um em Minas Gerais, que é o criminal... E o outro... Isso... E o outro é na Bahia, que é o da polícia militar... O da polícia militar em si... Você falou que ele não é um bom policial... Mas ele tem histórico de violência como policial? Na verdade, como policial... É assim... É... Ele não... Ele tem... Processos internos... Processos internos que não foram concluídos... Que também não cabe a mim dizer... Claro, não... Só para saber se tinha algum outro... Alguma outra namorada algum dia dele fez boletim de ocorrência contra ele? Nada... Não... Também não foi... Inclusive... Para você ter uma ideia... Tem uma moça que ela é policial... Ela me disse... Queila... Ele já me assediou... Ele já me estalqueou... Ele já... Ele já me... Aí ele... Eu não quis nada com ele... Aí ele veio me repreender... Dizer... Como... Como eu estava recusando... O convite de um oficial da polícia militar... Aí a PM me disse... Que ela chamou... E falou desse assédio... Aí que ela queria denunciá-lo... Mas a superior dela... Desencorajou ela... Falou... Não vai dar em nada... Você vai passando... Ele continua falando que foi um suicídio... Ele não confessa... Continua falando que foi um suicídio... Apesar de todos os laudos comprovarem o contrário... Sim... Inclusive... Ele foi... Ele... Aqui o PAD da Bahia... O processo administrativo... Ele foi conclusivo... Para a expulsão do PM... Considerado o responsável pelo feminicídio... Que culminou a morte de Ana Luísa... Esse é um documento... Essa é a conclusão dele... Foi enviado ao governador de Bahia... Jerônimo... E... Para que ele pudesse exonerá-lo... Da função de... Oficial... Porque a PM não pode expulsar um oficial... Porque a patente é dada por um governador... Então ela tem que ser tirada pelo governador... Para depois a polícia expulsar... E aí... Quando esse governador vem... Aqui na Bahia... Pela primeira vez... Quando ele foi eleito pelo PT... Aí ele vem em uma cidadezinha aqui próximo... E aí... Uma pessoa da polícia... De uma patente muito... Falou... Vai lá... Vai lá conversar com ele... Porque só falta ele assinar... Aí eu fui... Eu fui lá... Tem inclusive no Instagram... Tem eu conversando com ele... Eu... Na verdade... Eu acho que eu surpreendi... Né? É... E aí eu falei com ele... Mais ou menos o caso... Até entregue para ele... O caso por escrito... E peço para ele assinar... Para ele assinar a exoneração desse policial... Ele diz... Olha... Na minha mesa não fica nada... Pode ficar tranquila... Que eu vou assinar... E chegando lá em Salvador... Realmente... O pessoal do gabinete dele... Entra em contato comigo... Dizendo que ele ia assinar... Estava esperando o documento chegar no gabinete... Quando... Nesse meio tempo... Alguém interfere... Não sei dizer para você quem... É fora do meu entendimento... Quem foi que interferiu... E esse governador... Não assina... Manda ele para a reserva remunerada... Ele hoje está na reserva remunerada... E aí ele conseguiu também... Após... Após... Eu... Após esse governo também... Ele conseguiu no STF... No Supremo... No Supremo... Ele conseguiu em terceira instância... A prisão... Domiciliar com uso de tornozeleira... Ele só pode tirar a tornozeleira... Para fazer exames... É... Aí ele... Ele faz... Ele já fez não sei quantos... Ressonância magnética... Eu falo que a ressonância... No meu entendimento... É uma só... Por conta... Né... É... Eles falam que não é bom fazer... E ele vira e mexe... Pede para tirar... E é assim... O processo está em três anos e três meses... Né... Que minha filha faleceu... É... Ele não teve ainda... Não foi... Não teve júri ainda... Porque eles... Advogados vão tentando... Né... Usando de e-mails... É... É... Réu solto... Você não tem nem prioridade de júri... E você vai entrando com recurso em cima de recurso... Ele está há três anos... Não tem... Ele foi pronunciado como feminicídio... O juiz mandou ele para júri popular... Correu... Já esgotou... Já esgotaram os recursos... Ele vai a júri popular... Aí assim... Foi solicitado cinco testemunhas da defesa... Cinco testemunhas da acusação... Para o júri... Aí eles informam dez... Para poder... Ganhar o tempo... Aí... E também solicitado também... Questionaram a perícia... Que é outra perícia... Aí a juíza já indeferiu... Tudo isso aí... Aí agora eu estou aguardando para ver... Mas eu creio que esse ano ainda vai ter o júri... Né... Você acredita que tem este ano? Eu acredito que sim... É... Na verdade... É... Beto... Eu não tenho nenhum sentimento de vingança com relação a ele... Eu não quero que aconteça a mesma coisa com ele... Mas eu quero justiça... Sabe por quê? É... O que ele... O que ele... O que é... O que deixava ele... É... Com poder... Poder... Era a farda... Era o... A arma... A arma... A arma... E isso eu quero que ele perca... Eu quero que ele perca... Porque... Para ele... Para ele sentir... Que... Até porque a gente... Ele vai ser julgado... E aí fica um pensamento geral... Nós não queremos policiais que matam... Mulheres... Dentro das suas casas... Eles não são um exemplo dos bons policiais... Sejam eles quem for... Se for... Se é um policial que matou... Ele tem que perder a farda... Ele tem que perder a arma... Ele não... Ele tem que perder reserva... Ele não tem... Ele tem que perder tudo... Você me falou que... Pediram prisão sua... O que é isso? Sim... É... E no início... Porque assim... Eu moro em Vitória da Conquista... O crime foi em Divisa Alegre... Onde até minha família mora também... E eu... Para passar para... Meu pai mora em Cândido Salles... Lá na cidade dele... É... Meu pai mora lá... Tem uma outra família... Tem mulher... Tem dois filhos... Né... E aí eu... Eu passava... Ali na cidade... Para ir para Divisa Alegre... Porque o consultório dela... Ainda funcionou dois anos... Para atender os pacientes... Que ela estava em atendimento... Né... E aí eu fiz uma reunião com eles... Depois de 15 dias... De respirar um pouco... E ter fôlego... Eu fiz uma reunião com os pacientes... E falei... Vocês querem... Continuar o tratamento... Eu vou... Dar o mesmo... A mesma condição que ela dava... Eu vou... Trazer o melhor profissional... Eu vou... Continuar com... O mesmo... Material que ela usava... De qualidade... Eu garanto que vai ser... Mas se vocês me disserem que não quer também... Quem pagou alguma coisa... Eu vou devolver e tudo... Não... A gente quer o tratamento... Então eu levei a dupla dela... De implante... E... E levei outros profissionais... E a gente ficou dois anos ainda... Até concluir tudo... Graças a Deus... Minha filha está em paz com isso... Porque todos os pacientes foram concluídos... Os tratamentos... E a gente... E eu passava... E no início... Me incomodava muito o fato... De ele dizer que minha filha suicidou... E dentro daquela cidade... As pessoas acreditarem naquilo... Até a prisão dele... E falar que a culpa fazia... Que eu fiz uma ligação... Dizendo que eu ia separar... Sendo que eu era separada... Já há tantos anos... Ele usar o meu nome... Ele não ser homem... No mínimo... Para assumir aquilo que ele fez... Ele me culpar... Ele culpar a minha filha... Então eu falei... Eu vou honrar o nome da minha filha... Eu vou honrar... Eu vou provar... Que ele é o culpado... E outra coisa... Se ele já fez mal a alguém... Ele não vai fazer mais... Minha filha vai ser a última... Porque... Eu vou fazer justiça... Eu... Através da justiça... Eu vou lutar... E aí... Eu fui para dentro da cidade... Eu e minha outra filha... A gente foi com adesivos... Quando... É... Já estava... Já tinha um inquérito... Já, né... Já concluído... Aí eu... Fiz adesivos... Foi feminicídio sim... Com o nome ideia... Justiça por Ana Luísa... E a gente foi para dentro da cidade... E ia de lugar em lugar... Contava a história... A gente foi acolhida... Por aquele povo... Colava adesivos... E aí a história começou a mudar... Dentro da cidade... E aquilo incomodou as pessoas próximas dele... Por quê? Porque as pessoas estavam sabendo a verdade... E aí... Aí fizeram um boletim de aparência contra mim... Dizendo que eu estava... Agredindo as pessoas próximas... E que eu estava... Colocando em risco a vida daquelas... Porque eu era um risco... Eu sou o risco... Eu sou o perigo para as pessoas... De fato eu sou a mesma... Porque eu falo... Minha voz... Quando você fala... Você realmente é um risco... Para quem está... Cometendo um crime... Eu passava na BR-116... E um dia teve uma manifestação contra o feminicídio lá na cidade... Feita por pessoas... Eu nunca promovi nada... Mas eu participava... Já tinha a medida protetiva... E aí eu... Tanto que eu não participei... Mas quando você chega na cidade... Você tem que vir na BR-116... Para acessar a cidade... Você entra pela direita... Para ir para a esquerda... Onde a gente marcou... Entendi... Você acabou passando por um lugar que você não podia mais... É isso? Na verdade... Pela medida protetiva... De carro... Ali do lado da BR-116... E aí é por isso que pedem a prisão... E aí, Beto... Uma juíza... Uma juíza... Uma mulher... Dá uma decisão seguinte... Que eu... Aumentou a medida... Aumentou para 500 metros... A medida protetiva... E... E disse o seguinte... A minha advogada colocou lá... Que eu precisava visitar o meu pai na cidade... Que o meu pai já tinha sido privado do convívio com a neta... E que ele não poderia ser privado do convívio com a filha... A juíza... Uma mulher... Escreveu o seguinte... Quanto ao pai... Você... Procure... Formas... Que sejam mais caras... Que sejam mais longas... Que sejam mais... Trabalhosas... Para encontrar... Para ver... Para conviver com o seu pai... E se isso não for possível... Você entenda que foi você que causou tudo isso... Aí... E aí... Você está nessa situação... Entendi... Mas aí Deus cuidou de... Meu pai teve um AVC no mês de agosto... Isso foi em agosto... Meu pai teve um AVC no mês de setembro... E aí Deus trouxe ele para cuidar... E eu cuidei do meu pai... E meu pai hoje está melhor do que antes do AVC... Graças a Deus... Então assim... Todo esse tempo levou para eu aprender... Que tudo tem um tempo certo... Que o tempo certo é o de Deus... Que minha filha está em paz... Eu aqui não estou bem... Porque eu estou sem minha filha... Quando você encontrar... Quando você encontrar com a Ana Luísa... O que você vai falar para ela? O que você quer fazer? Vejo essa pergunta sua... E eu vou te dizer uma coisa... A Ana tem uma shih tzu... E a shih tzu mora aqui comigo... E... Quando eu saio... Para qualquer coisa... Quando eu chego em casa... Essa shih tzu... Ela fica louca... Ela grita... Ela pula pelo sofá... Ela corre... Ela bebe água... Ela come... Ela não sabe o que ela faz... Ela... Ela grita... Ela late... Como se ela estivesse brigando comigo... Porque eu deixei ela sozinha... E que ela pensou... Quando fosse voltar mais... E... E aos poucos... Ela vai se acalmando... E vai encostando em mim... Vai me lamendo... Vai me beijando... E eu não falaria nada para a minha filha... Mas eu teria essa mesma reação... Da shih tzu dela... Eu teria essa mesma reação... Mas isso... Eu penso... Eu teria essa reação... De felicidade... De uma alegria... Que a gente não consegue ficar parado... De pular... Sim... De dizer para ela... Olha... Eu tive um pesadelo... Eu tive um pesadelo... E foi... E foi desse jeito... E... E eu quase morri de saudade... Mas você está aqui... E eu ia ficar... Louca... Muito louca... Muito louca... E eu ia querer... Assim... Só mesmo... Era abraçar... Apertar... Era... E ficar... Sem falar nada... Mas... Mas abraçar desesperadamente... O abraço é o que mais faz falta... O cheiro da pessoa... O toque... O quente do outro... O cabelo... Tudo que eu falei... Eu falei em vida... Todos os beijos que eu tinha que dar nela... Dei em vida... Todos os beijos que eu tinha que dar... Eu ganhei em vida... Tudo que ela tinha para me dizer... Ela mentisse... Tudo que a gente tinha para... Para acertar... Para entender... Para se desentender... Para voltar atrás... A gente fez... Não existe dívida... Entre vocês... Não há dívida de amor... Não há dívida de gratidão... Não há dívida... De amizade... Isso é importante... Isso é muito bom... Keila... Eu tenho muito a te agradecer... A gente vai continuar acompanhando o seu caso... Porque ainda vai ser a júri... Por favor... Avisa a produção quando for... E a gente... Para saber como é que é... Qual foi o desenrolar de tudo... Espero que quando tiver o júri... Porque o júri... Eu sempre falo que é o fechar do caixão... O encerramento real da história para vocês... E que esse fechar do caixão seja... É possível... E deixe tudo mais leve... Porque eu só posso imaginar... Eu não sei qual é essa dor sua... E deve ser a pior dor do mundo... Que é... Enterrar um filho... Já é terrível... Mas enterrar uma filha... Da maneira que você teve que enterrar... É devastador... Muito obrigado... Por ter sido generosa de contar toda a sua história... E a gente vai ficar aqui então... Na espera... Desse final... Vamos ver se sai esse... Esse júri... Este ano ainda de 2024... Eu que te agradeço, Beto... Eu queria só finalizar... Dizendo... Claro... Que eu conto a história de Ana... Mas o que eu gostaria mesmo... É que cada mulher contasse a sua própria história... Até alguns meses atrás... Eu contava tanto... E eu falava... Meu Deus... Ninguém me ouve... Ninguém me ouve... Porque eu vejo muitas mulheres morrendo todos os dias... Mas... De uns dias para cá... Eu começo a ouvir... Algumas histórias... Algumas mulheres... Algumas... Prisões... Aqui na minha cidade mesmo... Aconteceu algo muito importante... Essa semana... Uma prisão de um rapaz... Que... Estava stalkeando... Uma professora... Que inclusive... A professora da minha outra filha... Minha outra filha faz o donto também... Foi no ano que vem... É... E aí... Esse rapaz está preso... Então quando eu ouço... As mulheres contarem a própria história... Eu dou uma respirada... E eu sinto o Ana sorrindo... E eu falo... Estava... Que a minha filha... A história dela... Servir para salvar uma vida... Eu já estou... Bem realizada... É o que eu pretendo muito com o canal... É isso... Que a sua história... Toque outras mães... Para que elas percebam... A violência doméstica na filha... E vai salvar... Que os amigos percebam das amigas... Que as irmãs... Que a pessoa dentro de si... Dentro da sua casa... Se veja na possibilidade... De se tornar a próxima vítima... E se salvar... No tempo correto... Então eu gosto muito... Quando eu vejo no canal... Que as pessoas falam... Que graças às entrevistas... Que eu faço com você aqui... Acordou... O outro lado dela... Então com certeza... A sua história... A história da Ana... Ana partiu para salvar muitas Anas... Com certeza... Então que a história dela tenha tocado... E tenha aberto os olhos de muitas pessoas... Principalmente daqueles que a gente... Podem ser os salvadores anônimos... Anônimos... Ou os conhecidos... Que são os pais... Os amigos... A pessoa que vê... O vizinho... Você entender... Que você como vizinho... Você pode salvar uma pessoa... De cima... De baixo... Do lado... Porque somos todos humanos... E a gente tem... Sim que meter... O faqueiro inteiro... Em briga de mulher... Marido e mulher... Muito obrigado... Keila... Muito obrigado... E a gente se vê em breve... Com certeza... Para você me contar... O final do júri... Espero que seja em breve... Seja logo... Obrigado... Obrigado... Sem pena que eu não posso te dar um abraço pessoalmente... Mas fica um abraço aqui pelo Zoom... Um beijo grande... Um beijo... Fique em paz... Obrigado...